E agora a gente vai sair daqui do quarto para poder ir para as atrações da tarde. E temos fazendinha, temos também oficinas, né? Você tem oficina? Vamos ver o que vai rolar hoje aqui, você é o nosso convidado. Então vem com a gente, aí é o caminho da felicidade, rumo. E aqui é tudo bem iluminado, tá vendo? O pessoal que anda de noite aí, pode voltar para cá tranquilinho, tranquilinho para os quartos. Esse aí, ó. Nosso quarto é aquilo ali, ó. Tá vendo ali? Ali, ó. Vamos descer. Caminhozinho, olha que bacana o caminho, ó. Muito legal. Chalézinhos arrumados, né? Bacaninha mesmo, show de bola. Olha lá, o pessoal ali brincando. E o pessoal pescando, ó. Tá vendo lá o pessoal pescando lá? Vamos passar lá. É da pescaria. Só que aqui é pesca e devolva. Teleférico tá voltando, hein, pessoal? Olha lá. Mas não tem ninguém não, só tá ligado. Olha lá. Teleférico tá ali. O pessoal ali embaixo. Aí, ó. Vamos lá. Aí, ó. Descemos dali. O que a gente notou aqui, realmente, é que o clima de quem trabalha aqui é muito legal. O pessoal trabalha feliz, né? Verdade. O pessoal trabalha alegre, feliz, todo mundo de boa e tal. O rapaz veio trazer a gente com a moto, né? Eles vão guiando. Aqui, como é muito grande, guiando a gente com a moto pra chegar até no quarto. Mas a preocupação de cumprimentar, de se identificar, enfim, de ver se tá tudo certo, de ajudar a gente a carregar a bagagem. Enfim, muito legal, tá, gente? Diferenciado mesmo o atendimento. Olha, ó. Aqui é o ponto da tirolesa. Perguntar a moça ali como é que tá a questão da tirolesa aqui. Essa tirolesa é pequenininha. Essa aqui é uma das tirolesas. Tem também, ó. O arvorismo. Olha só com a cara. Muito show, hein? Aqui em cima, pessoal, é o arvorismo. O pessoal passa por aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês todo o circuito. Tem esse lago aqui lindo. Tem um lago lindo aí. Vamos lá. Vamos filmar. Vou mostrar pra vocês. Tem uma outra trilha ali. São várias trilhas ecológicas que tem aqui. Essa, então, é bem bacana. Tem um pedalinho lá, ó. Tem um pedalinho. Tem um pedalinho. Cadê? Tá ali. Tem que passar ali, né? O arvorismo passa por ali, né? Vamos lá. Vamos passar ali. Pura aventura. Pura aventura. Vamos lá. Tem um lago aí. Olha que lago bacana. Tem aquele espaço ali. A gente vai mostrar pra vocês já já. O espaço pras crianças, né? Todo coberto, bem seguro ali. Aquele espaço ali. A gente vai ali daqui a pouquinho. Vamos lá. E o arvorismo tá aqui, né? Ó. O pessoal tá aí. Vamos lá. Vamos lá. Vai passando ali. Vou mostrando pra vocês o trajeto que eles vão passando. Agora, tem um espetáculo da natureza aqui. Olha as mansões aí das formiguinhas, ó. Tá vendo? Quantas mansões aí. Olha só. Quantas mansõezinhas aí das formiguinhas. Elas estão aí construídas. Não para, não. Essa terra mais escura é a terra recém tirada por elas aí, ó. Formiga mesmo, né? Formiga. Formiga. Isso aí. Vamos lá. Vamos mostrar. Vamos entrar agora na mata. Aí, que maravilha, pessoal. Uhul. A árvore tá aí, ó. A árvore tá aí. E todo lugar tem aqui um ponto, né? Que o pessoal para ali em cima pra admirar, pra passar pra outra etapa ali. São obstáculos diferentes, né? São obstáculos diferentes, isso aí. Aqueles ali, por exemplo, vou mostrar pra vocês, ó. Inclusive, estão ali fazendo. O pessoal tá... Tá só no toquinho. Tá fazendo ali só no toquinho. Aquele ali é só na... Depois do toquinho, que é o treinamento, vem pra um só. Tudo bem? Tudo ótimo. Legal aí? Legal. O pessoal tá animado, hein? Corajoso, hein? Corajoso. E olha que calmo. Olha só. Depois que você passa pela adrenalina toda, olha o pedalinho ali, ó. Depois que você passa por toda a adrenalina da... Do teleférico ou da tirolesa, tá aí, ó. Olha lá, o pessoal tá ali, sorrindo, feliz da vida. Cadê? Ah, esse aqui é diferente. Ih, olha só. Esse aqui, então, olha lá, zigue-zague aqui, ó. Você vai lá? Você vai lá? Vou lá, vou lá. Vai lá, Dona Tânia. Dona Tânia, vai lá. Vai lá ou não vai? Não vou lá, não. Vai, vai sim. Tá super animada. Inclusive, agora que venceu todos os medos de altura... Vamos chegar ali, vamos chegar ali. Olha só. Mais uma trilha ecológica bem bacana aqui. E ali chegou, no final do arvorismo, essa plataforma aqui. Uma plataforma de finalização, creio eu, que aqui parou, né? Que acabou o circuito. Mostrar pra vocês ali bem de pertinho. Depois a gente vai na fazendinha. Olha lá o centro de treinamento, olha lá. Vamos lá mostrar pra vocês o campo de futebol preparado pra Copa do Mundo. Vamos subir aqui pra ver? Vamos. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu só faço isso aqui com a equipe do arvorismo, tá bom? Só pra mostrar pra vocês aqui, aí como que são os desafios. Muito legais, né? Aí, pessoal, aqui é o campo de futebol que o Valdeir, o China, Valdeir Nunes, criou pra Copa, né? Ele fala disso no bate-papo que a gente gravou com ele. Vou mostrar pra vocês ali esse campo de futebol. O centro de treinamento aqui do China Park. Inclusive, a gente vai encontrar ali cantinho gava, coisas de boteco. Opa! Vamos ver ali. Daqui a pouco vamos encontrar um cantinho de boteco. Aí, ó. Que lindo, pessoal. Tá vendo? Um centro de treinamento do Hotel Fazenda China Park. Lindo, né? Vou passar por fora dele aqui, pra você ver a extensão. E como o Valdeir falou, dentro do padrão FIFA, né? Ele fez tudo dentro do padrão que foi aprovado pela FIFA, justamente para receber as delegações, seleções aqui. no Hotel Fazenda China Park. Quem se lembra aí? Deixe seu comentário se você lembra dessa Copa. É bom lembrar dessa Copa e é bom falar de como o Espírito Santo virou referência para receber as delegações. O China Park se torna oficialmente cadastrado pelo padrão FIFA, né? Aí, óbvio, houve um investimento muito alto. Então, construímos um campo, construímos um campo, construímos 40 novas suítes, 40 novas suítes, e outro restaurante, aí já foi o terceiro restaurante, entendeu? E fomos aprovados pela FIFA. Fomos aprovados pela FIFA. Que não é fácil. É, não foi fácil. Mas aí foi o grande mundo do gato. Se o China foi aprovado pela FIFA, não é bom. É, não é. O padrão FIFA, né? Como dizem. Despertou curiosidade um pouco. Todo mundo começou a querer vir aqui para ver as delegações, os jogadores. Isso aí. Então, o importante é quando você desperta a delegação, as pessoas começaram a vir aqui. E vir, e realmente o nosso lugar é bom. E aqui, dentro do Hotel Fazenda China Parque, a gente encontra aqui, ó, locação de andames e ferramentas. Tá aí. A vocação do Valdeir para vender justamente a material de construção, né, ferramenta, tá aí, ó. Ficou na veia, tá vendo? Estacionamento da fazendinha. Aliás, está chegando agora um caminhãozinho ali que dá. Justamente deve estar a manutenção aqui, enfim. A gente está aqui, ó. Cantinho Gava, coisas de boteco. Vamos lá ver? Itália Gava, que é o brasão da família Gava. Cantinho Gava, coisas de boteco, aí. Bonito, hein? Olha o espaço que você tem. Olha a vista que você tem para um lago ali. E aí, boa tarde, tudo bom? Estamos aí filmando para o YouTube, tudo bom? Você aqui é o Gava? Sou eu mesmo. Tudo bom, Gava? Fala para nós aí do cantinho, Gava, o que é a proposta aqui? Rapaz, a proposta é a seguinte. A gente está aqui há mais de 20 anos aqui no parque, né? Não tem proposta. Aconteceu, a gente, eu faço parte da administração do hotel, né? Show, bacana. Botei isso aqui que eu moro aqui, né? Aí o pessoal pergunta, ah, vamos no negocinho. Você tem coisas de boteco aqui? Tem coisas de boteco. Pode mostrar? Pode. Vamos lá mostrar. Então tá joia. A gente está mostrando todo o China Park aí para o mundo no YouTube. Vamos mostrar o cantinho, Gava. Valeu, obrigado. Ei, tudo bem? Vamos mostrar. Ei, tudo bom? Mostrar o cantinho, Gava aqui, pessoal. Coisas de boteco. Olha o tamanho dessa mesa e de que ela é feita, né? Olha lá. Show, hein? Muito legal, pessoal. Tem tudo aqui, né? O empório, na verdade, tem o empório. Tem carvão, tem produtos de beleza, tem produtos alimentícios aí. Tem, tá vendo? Um empório aqui. Tem um empório para você precisar de alguma coisa, deu vontade, precisou. Tem uma coleção de latas ali, olha. Cervejas mais raras do mundo estão ali. Temos vinhos. Tem vinho, claro, com certeza. Olha os vinhos aí, ó. Vários vinhos bacanas. Tem as pingas também, né? Tem pinga boa aí. Olha só, pessoal. Várias bebidas. Móveis rústicos, aliás, é uma das marcas aí do Cantinho Gava. E tá aí. Ótima opção para você visitar aqui no China Park. Hotel Fazenda China Park. Tem até uma boutique. Olha que chique. Boutique com roupas para as meninas aproveitarem aí, né? Tem a parte aquática e termal. Gostou, pessoal? Vem para cá. Gostou do vestido? Esse vestido para a noite, né? Ó. Tem. Põe na frente aí, dona Tânia, vestido para ver como é que fica. Atenção, meninas. Aí, ó. Modelito amarelinho. Ó. Ficou bonito, hein, dona Tânia? Bonito. É. Esse amarelo é bonito. Amarelo ouro, né? Esse amarelo ouro mesmo. Tá aí, ó. A modelo aqui também está mostrando outro modelito. E vamos que vamos. Sejam sempre bem-vindos, pessoal. Esse é o Cantinho Gava. Nesse outro caminho que nós estamos indo aí, dá acesso à Fazendinha. Fazendinha é um dos lugares que mais as pessoas vêm visitar. Inclusive, tem um trenzinho que vai e volta trazendo a galerinha aí na Fazendinha. E o que será que tem na Fazendinha? Hum? Hum? O que será que nós vamos encontrar na Fazendinha? Agora, a gente está andando aqui o tempo todo vendo e sentindo, né? O oxigênio puro. O clima, que é muito agradável. E o ar puro, né? Isso não tem preço que pague, gente. O ar puro, a delícia. O frescor das montanhas capixabas. Tá aí, ó. Rumo à Fazendinha. Chegamos na Fazendinha. Estão sendo muito bem recebidos por ele, o avestruz. Ou ela, né? Ou ela. Ele ou ela. Aí, ó. E aí? Tudo bem? Será que tem galinha também? Ó, tem galinha. A bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira que garantirá colheitas de felicidade e amor. E dona avestruz, tudo bem? Tudo jóia? Vocês que são amigos já da dona Tânia já há algum tempo, né? Aí, que linda. Vamos andar. Vamos ver ali. Ó, tem mais galinha ali. Galinha tem bastante. Olha aí, galinha. Aí, pessoal. Não quebre as árvores, hein? Tá bom? Não bata nos animais. Gente, o pior é que onde tem aviso, tem história, né? É possível que alguém fez isso alguma vez ou pensou em fazer, né? Aí, ó. Que bonitinho. Todo mundo tirando uma sonequinha da tarde. Sabador, né? Vou fazer o quê na minha vida? Tirar uma sonequinha. Ah, os passarinhos. Olha lá. Que lindo. Chegar muito perto não, que assusta eles. Mas vamos ver ali. Olha os toelhos. Temos toelhos. Olha lá. Vamos voltar aí já já nos coelhinhos. Olha lá. Porquinho da Índia. Ali. Ali. Olha lá. Tem um peru. Oi, pessoal. Tudo bem, pessoal? Oi, pessoal. Oi, pessoal. É o Bé. É o Bé. Aqui. Esse aqui tem uma janelinha aqui. Oi, Bé. Tudo bem, Bé? Tudo bem? Tudo bem? Curiosas? Coelhos. Vamos lá. Galinhas. Galinhas. Olha a quantidade de galinhas que tem aqui. Pato junto. Convivendo harmonicamente. É uma beleza. Vamos lá ver os coelhos. Olha lá. Tem coelhos ali, ó. Olha os coelhinhos. Pernaloga, Lilica. Aí, ó. Todo mundo aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Temos aqui porquinho da Índia. Olha aí os porquinho da Índia. Lindos, né? Todo mundo cumprimentando aí, ó. Vem, Tia Tânia. A gente quer te ver. E os coelhos. Aí, quantos coelhos aí, ó. Ó. Que que há, velhinho. Tá vendo? Pra você ver os coelhinhos. Que que há, velhinho. Vamos lá. Aí. Dona Tânia. Já pensando na Páscoa, né? Fazendo amizade com os coelhos, né? Muito bem. Muito bem. Vamos ali. Pra dar uma olhada nos cavalos, hein? Vamos ver os cavalos. Aqui também tem as baias com os cavalos. Olha, pessoal. Ó. Olha o segurança. Olha o segurança aí. Viu? Chama o segurança da parada. Chama o segurança da parada aí, ó. E aí? Um é o bonzinho, o outro é o outro. Tá vendo? Igual o investigador, aqueles de filme americano lá. Um é o bonzinho e o outro é o marrento. Vamos lá. E cavalinho? Ó, dois cavalinhos aí, nas baias. Ô, rapaz, você quer aparecer no vídeo? Dá um tchau aí, ó. O outro é marrento. Ai, ai. Olha lá. Vamos ver os passarinhos ali. Vamos ver os passarinhos ali. Olha lá. Ó. Estão ali, ó. Lindos, né? Olha lá, ó. Lindinhos. Tem um lá dentro, lá. O que é aquele lá dentro, lá, gente? Não sei. Não sei. Temos que perguntar. Fazão. Deve ser o fazão. Fazão? É. Será que é o fazão? Você que entende de aves ali, que ave é essa, meu amigo? Minha amiga? É o fazão? Vamos descobrir e trazer a resposta pra vocês. E o hotel fazenda tá ali, ó. Lugar de gente feliz. Esse é uma das fotos, pra você ter ideia do tamanho do Hotel Fazenda China Park, olha. Só pra você ter uma ideia do tamanho, olha, pessoal. É muito grande. Muito grande mesmo. A gente tá pro lado de cá. Lembra? Nossa hospedagem tá pro lado de cá, que dá visão ali pra essa área toda. Viu? Aqui é onde o trenzinho da fazendinha deve fazer o retorno, né? O retorno. E vamos lá. Olha lá, pessoal. As casas que tem aí, né? Que o pessoal já faz parte dos condomínios. Como a gente já falou. Valdeir já falou dos condomínios. E vamos que vamos. Aí, pessoal. Tem um lago aqui também na fazendinha, cheio de patinho. Tá vendo? E aqui a gente conseguiu flagrar aquela galinha ali, ó. Com seus pintinhos ali, recém-nascidos. Olha lá. Muito pequenininhos. A gente tá no meio do mato ali. Dá pra ver? Olha lá. Os pintinhos estão atrás dela ali, ó. Legal, né? Do outro lado aqui do arvorismo tem esse lago, né? A gente mostrou lá o lago dos pedalinhos. Vamos passar por ali pra gente ver os pedalinhos. E ver também o espaço Kids, que é um espaço dedicado pras crianças. E é coberto, é bem seguro também. E aí os pais podem ficar bem tranquilos. Porque tem recriadores aqui o tempo todo. Como disse também o China, né? De segunda a segunda, cuidando das crianças, tendo atividades pra elas o dia todo. As crianças não param. Então os pais podem vir pra cá descansar, como podem também deixar as crianças gastarem sua energia com várias atividades. Olha, o outro lado do lago ali, tem boésia ali e a tirolesa que sai dali. Enfim, daqui a pouco a gente vai ver alguém passando aí na tirolesa. Vamos lá. Escadaria da Saúde. Suba e perca peso. Aí, ó. Dá pra subir nela, hein? É, ó. Escadaria da Saúde. Saúde, vontade, potencial. Vamos subir nela? Vamos mostrar até onde ela vai? Até onde ela vai, essa escadaria? Vamos mostrar o pedalinho aí, ó. Inclusive lembramos do pedalinho. Ah, tem o pedalinho da Cuca. É o jacaré, né? Por que que tu fala que o jacaré é? Não é a Cuca. Não tem peruca. Não tem cabelinho. É o jacaré. Aí, ó. Tem pedalinho. E vamos ali que tem o espaço pra criança, o espaço Kids. Muito bacana, por sinal. Tem aí um spa bem bacana aí. Vamos mostrar ali, ó. Massagem, relaxante, corporal. Tem um spa aí. E como o Valdeir falou, lembra? Ele vai ter o salão de beleza. Salão de beleza pra galera mostrar. Vamos mostrar aqui o espaço pra vocês. Ó. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai lá dentro mostrar. Pessoal, esse aí é justamente o Espaço Kids. Brinquedão que chama? Tá aí, ó. Esse é o brinquedão do Hotel Fazenda China Park. Agora tá na hora do almoço, o pessoal tá todo mundo papando, mas isso aqui vive lotado de criança. De segunda a segunda? Segunda a segunda tem opção pros pais deixar tudo muito seguro, muito fechadinho e com recreadoras o tempo todo. Então, os filhos ficam aqui bem protegidos e com atividade pra gastar toda a sua energia. E agora passando aqui pelo Centro Gourmet, pela recepção, nós já vamos lá no Centro de Convivência. E aí no Centro de Convivência tem uma programação bem bacana. Vamos descobrir o que tem lá durante a tarde pra gente poder participar, aprender alguma coisa. E aqui, pessoal, tem as recreadoras. Vou mostrar pra vocês ali um pouquinho das recreadoras, trabalhando o tempo todo, cuidando das crianças. Tem uma loja de conveniências aqui. Aqui dá... Eu vou chegar ali já, já. Mas aqui, na loja de conveniência, a gente tem vários souvenirs. Inclusive tem a China, ó. A China e o China. Tem o biscuit, tem muita... O que mais tem aqui são o China e a China. Dois menininhos aí pra você lembrar de lembrança. Sou vindo e gostei da xícara, hein? A xícara é show. Ó. Pumbuca, tem a garrafinha. Eu amo China Park. Tô no China Park. E aí tem os bonequinhos. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa é a menininha. É a China e o China. Esse é o nome deles. Espera. Aí, ó. Tem o China e a China. Olha, tem um kit aqui, ó. Pra você levar. Ela vai na... Na... Na bolsinha. Muita coisa. Além de ter... É uma conveniência mesmo. Tudo que você precisar tem aqui. Esquecer uma... Um pente. Precisa de uma tesoura. Um produto de beleza. Tem roupa. Enfim. Uma senhora. Loja de conveniência, tá? Aí, ó. A roupa aí. Tem roupas. Roupas de banho. Chapéus. Bonés. Camisetas. Tudo fazendo alusão aqui à região, ó. Pedra Azul. China Park. Domingos Martins. E vou deixar pra vocês com uma reflexão muito bacana. Aqui da loja de conveniência. Em caso de emergência, quebre o vidro. Espero que você nunca precise. Aí, pessoal. Os recriadores o tempo todo cuidando das crianças. Desenvolvendo atividades. Pra que as crianças possam passar aí horas divertidas e protegidas, né? Um lugar super tranquilo. Os pais estão dando uma relaxada, uma passeada. As crianças querem ficar aqui, socializam, conhecem outros amiguinhos. Tudo com proteção de recriação e lazer. Estamos aqui aos pés da escadaria da saúde. Vamos lá. Suba e perca peso. Olha só que maravilha. Vamos lá. Como é que chama a senhora? Dona Nilda. Dona Nilda. A senhora já está acostumada a subir, né? Eu já subi. Já subiu. Então, vamos embora. Ela está garantindo. Vamos lá. Bora. Ela está garantindo que a gente chega vivo lá, né? Isso. Tranquilo. Vamos lá. Subir, pessoal. Força, foco e fé, pessoal. Vamos lá. Subindo aqui a escada. Olha, é bem íngreme mesmo, tá? Ó. Tá vendo só? Vou mostrar a dona Tânia aí subindo. Olha. Ela começou a rir. Começou a rir e já perde a força. Vamos lá. Subir devagar. Devagar. Devagarinho. É devagar. É devagar. É devagar. Olha, ó. Tudo bem, dona Tânia? Ah! Tá. Estamos indo. Pessoal, é só subir que vai. Tá vendo? Escadaria da saúde. Ai. Vamos lá. Aqui é a prova viva de que você consegue superar todos os seus desafios. Tudo bem, hein? Respira. Não precisa. Não é uma prova de rapidez. Não é. Olha lá. Dá pra ver o pedalinho. Dá pra ver aonde nós estamos instalados. Os pedados ali. Pra gente pensar na caminha. Que vai te aguardar a noite. Tô pensando. Isso aí. Vamos lá. Pensar que eu faltei a academia ontem. Pois é. Se o Christian Marim ver você falando isso, ele vai puxar a sua orelha. Mas vamos lá. Faltou a academia. Vamos lá. Olha só. Mas a vista também compensa. Tá vendo, pessoal? Teleférico lá embaixo. O lago 1, lago 2. Lago 1, lago 1, lago 1, lago 1, lago 1, lago 1. Vamos lá. pessoal tem que persistir quantas vezes na vida você desistiu por não acreditar no seu próprio potencial então essa escada é reflexão de que com certeza se você exigir um pouquinho mais de você mesmo você chegará mesmo que cada degrau seja um grande desafio já estamos chegando aí ao final vou filmar dona tânia vencendo essa grande prova das olimpíadas china parque olha com seu tênis novo não está 50 quilômetros de língua para fora mas a certeza de que chegamos aí parabéns vem você também para o china parque o seu braço aqui vai ser a sua mira você vai colocar o seu braço na direção do alvo coloca a ponta da flecha no alvo no alvo aí antes de você puxar você mira aí você vai deixar esse braço firme vai puxar e vai soltar não fica muito tempo segurando atenção pessoal vocês veem a técnica coloca o cotovelo para cima assim pode puxar agora